E aí Brasil! Hoje eu vou fazer um Tô de Responde aqui com vocês, que é um vídeo onde eu vou estar respondendo as perguntas que vocês me enviaram em uma caixinha que eu coloquei lá no Stories do Instagram. Através desse vídeo eu acredito que vocês vão conseguir saber um pouco mais sobre mim, dá pra fazer perguntas pontuais e receber respostas pontuais. Então sempre que vocês tiverem dúvida ou curiosidade sobre alguma coisa relacionada a mim, deixa aqui nos comentários ou corre lá pro meu Instagram pra participar dessas caixinhas e interagir comigo. Vou colocar vocês aqui no tripé e já vou aproveitar pra chamar você, opa, peraí que tá bem torto, que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu libero neste canal. E eu tô a louca das hashtags, né? Tô de Teste, Tô de Responde, Tô de Crespa, Tô de Make, Tô de Mudança, Tô de Quarentena... Tem tantas hashtags que eu vou inventando, mas também, né, esse nome Tô de Crespa, gente, é muito prático, né? Tô de qualquer coisa. Mas é importante dizer que o nome desse quadro é Tô de Responde porque o meu apelido é Tô de, de Tô de Crespa. É um apelido carinhoso que eu ganhei depois de criar o canal e trabalhar, né, nas redes sociais. Então vocês fiquem à vontade pra me chamar de Tô de, se quiserem, se acharem legal. Normalmente as pessoas que me chamam de Tô de são pessoas próximas, amigas, e eu considero vocês meus amigos. Então fiquem à vontade, à vontade, pra me chamar de Tô de. Vamos lá, peguei aqui algumas perguntas. Na verdade eu tô, ó, com várias aqui e eu vou respondendo algumas, né? Não vai dar pra responder todas porque vocês arrasaram, vocês mandaram várias perguntas. Mas se gostarem desse vídeo onde eu realmente estou aqui conversando, respondendo diretamente, é só deixar o like que eu trago mais. Enfim, a gente continua esse processo. Queria saber se você já teve algum problema em relação à autoestima e como venceu isso. Manda beijos. Beijos, Anny. Sim, já tive vários problemas relacionados à autoestima. Eles existem, inclusive, até hoje. Eu acredito que esse processo de desconstruir e de lidar com os problemas que a gente tem relacionados a nós mesmos é um processo que vai durar a vida inteira. Conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo, as coisas podem melhorar. É o que a gente espera, né? Mas pontualmente falando aqui, eu já tive problemas relacionados com o meu corpo. Me achava magra demais. Achava péssimo não ter peito, não ter bunda, não ter curva, sabe? Não ter aquele corpão que muitas vezes a gente olha e acha que é o corpão violão, o corpão ideal, enfim. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo a respeito da minha relação com o meu corpo e como eu me sinto hoje. Se alguém tiver a fim de ver, eu vou deixar aqui nos cards. Já tive vários B.O.s relacionados ao meu cabelo, né? Tanto que eu alisei o meu cabelo durante quase sete anos. E foi um processo, assim, de muitas brigas internas. Porque eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do volume. Eu achava que era um castigo que Deus tinha me dado, sabe? Eu questionava a Deus por que eu tenho esse cabelo, por que ele nasceu em mim. Principalmente, gente, pelo fato de que os meus dois irmãos... Pra quem não sabe, eu tenho dois irmãos. Um irmão mais nova e um irmão mais velho. Eu sou a do meio. Os meus dois irmãos têm o cabelo muito diferente do meu. Meu irmão, ele tem o cabelo liso. Liso, escorrido. E a minha irmã, ela tem um cabelo tipo dois. Que ele tem uma textura lisa, mas ele faz uns cachos mais abertos. Atualmente, ela tá careca, pleníssima. E quando eu era criança, eu olhava aquela diferença. E eu me sentia assim, sabe? Meu Deus, por que eu tenho cabelo tão diferente assim? Principalmente pelo fato de que na infância, meus familiares, tios, parentes, enfim, todo mundo ao meu redor não entendia o meu cabelo, não achava o meu cabelo bonito, não sabia como cuidar. Então, assim, era um problema. E aí eu via que só eu tinha aquele problema. Então, por muitas vezes eu me comparei com os meus irmãos, eu questionei a Deus. Então eu tive, assim, um conflito muito grande relacionado ao meu cabelo. Tanto que quem me acompanha aqui no canal há muito tempo já conhece, né, grande parte desse conflito. Porque eu entrei em transição, criei o canal e fui compartilhando um pouco desse processo de desconstrução e de aceitação do cabelo natural. Hoje eu me sinto maravilhosa tendo o cabelo que eu tenho e sendo quem eu sou, sabe? Mas de fato, foi um processo, foi uma desconstrução que eu diria que leva tempo. E que cada um tem o seu próprio tempo. Tem gente que pode ser mais rápido, tem gente que pode levar muito mais tempo, de fato. Então, assim, é um processo. A gente primeiro tem que tirar essa ideia de o que é bonito, o que é ideal, o que é um padrão de beleza. A gente tem que se desprender dessas coisas pra começar a enxergar a nossa própria beleza e entrar nesse processo de autoaceitação e conhecimento. E se enxergar linda e maravilhosa de todas as formas possíveis. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos, faço aniversário dia 31 de outubro, ou seja, neste ano eu completarei 26. Sou escorpiana com um ascendente em virgem. Ninguém perguntou, mas eu tô aqui falando. Como está sendo a rotina agora na quarentena? A minha rotina, no sentido de não sair de casa, não é tão complicada, porque eu trabalho em casa, né? Então, assim, já tô acostumada a ficar em casa. Só que diante desse cenário que a gente tá vivendo, onde você não pode sair de casa, é um sentimento, assim, estranho, né? Um sentimento que incomoda, que perturba a gente. Principalmente pelo fato, né, do mundo estar na situação que está. De tantas pessoas estarem sofrendo, muitas pessoas estarem doentes, morrendo. Então, diante de tudo isso, eu diria que os sentimentos e as emoções vivem nesse sobe e desce. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, tem dia que eu quero fazer coisas, tem dia que eu não quero fazer exatamente nada. A saúde mental é a que mais sofre nesse momento, né? Porque é isso, a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas a esperança continua viva, eu tenho muita fé de que as coisas vão, né, vão melhorar, que as coisas vão passar. E é importante a gente se cuidar, que eu acho que a nossa saúde é a que tá em foco nesse momento. A gente precisa cuidar muito dela pra, de fato, passar por tudo isso. Teria coragem de passar química no seu cabelo atualmente? Tipo, a palavra não é nem coragem, é falta de vontade mesmo. Eu não tenho a mínima vontade de alisar meu cabelo mais, sabe? Tipo, foi um processo que foi extremamente importante pra mim, pro meu desenvolvimento pessoal, mas passou, entende? Já não faz sentido trazer a química de volta pra minha vida. Eu não tenho a mínima vontade. Óbvio, se um dia eu falar, eu quero alisar meu cabelo, eu vou alisar meu cabelo. Acho que é muito isso, é você respeitar as suas vontades e os seus desejos. Mas depois de assumir meu cabelo natural, eu me identifiquei muito, sabe? Eu me sinto muito bem com ele, a forma como o meu cabelo se expressa, como ele tem vida própria. Então não vejo razão pra passar a química de novo. Olha essa daqui. Fala sobre como é a sensação de saber que tu inspira muita gente a se aceitar. Tô em transição, nega. Gente, eu fico assim, extremamente feliz, sabe? Eu me transbordo, sério. Quando vocês me mandam feedbacks, quando vocês falam que conseguiram... Ai, ó, tô ficando até emocionada. Quando vocês falam que conseguiram dar um passo em direção à aceitação, à relação que vocês têm com vocês mesmos, ao me assistir, ao ver alguma coisa que eu produzi. Porque assim, a gente tá criando isso junto, sabe? Eu comecei aqui o canal, eu era uma menina super frágil, super vulnerável, que tava ainda nesse processo de se conhecer, de se entender. E passar por esse processo aqui, compartilhando com vocês, foi muito gostoso, é muito gostoso. Porque é isso, eu percebo que a gente cresce junto, que a gente descobre as nossas belezas de inúmeras formas, que a gente entende da nossa força, do nosso potencial. Isso é transformador, me transborda, essa é a palavra, me transborda, me faz querer continuar tendo esse contato com vocês, compartilhando coisas com vocês. Porque é isso, é uma relação gostosa, é uma relação de troca. A gente se ajuda. Vocês me ajudam pra caramba também, tá? Tenham consciência disso, vocês me ajudam pra caramba. Então, gente, olha, vai fazer três anos, mês que vem, mês de maio, faz três anos, que eu e o grandinho saímos pela primeira vez e nos apaixonamos. Se vocês não conhecem nossa história, tem vídeo aqui no canal também, que a gente conta um pouquinho de como foi tudo isso. E assim, a gente saiu uma vez e depois daquele dia a gente nunca mais se largou. A gente começou a morar junto, assim, muito rápido também. E eu não acho que foi estressante. Na verdade, o grandinho chegou na minha vida em um momento que eu tava muito estressada devido a outros problemas da vida. E ele me ajudou pra caramba. Então, assim, a gente se uniu, se fortaleceu. E a gente criou uma potência, assim, uma força juntos que foi essencial pros dois, sabe? A gente conseguiu avançar a partir dessa união, vamos dizer assim. Óbvio, né, que somos pessoas diferentes, com criações diferentes. E aí, quando você mora com essa pessoa, com alguém, tão diferente assim, a gente tem alguns conflitos do tipo de Ah, tá, ele gosta de tal coisa, mas eu não gosto. Eu faço de tal jeito e ele faz de outro. Mas a gente tava super tranquilo e super disposto, sabe? A fazer a coisa acontecer. Porque a gente se sentia bem um com o outro. Então, os dois, cada um, né, do teu lado, foi sendo flexível e conhecendo o outro. E se permitindo fazer e viver as coisas. Pretendem ter filhos? Atualmente, nem eu, nem o grandinho, tem essa vontade de sermos pais. Pode ser que um dia isso mude. Mas, no momento, a gente tá super tranquilo e não pensa nisso, não. Se você pudesse ter o cabelo de alguma famosa, de quem seria? Eu escolheria ter o seu hair. Nossa, que legal. Gente, de alguma famosa? Meu Deus, eu tô aqui pensando. Deixa eu ver. De alguma famosa? Olha, eu sou apaixonada pelo cabelo da Beyoncé. Aquele cabelo que ele é mais aberto. Ele não chega a ser um cabelo crespo, mas ele é bem grandão, bem volumoso. Porém, eu sei que aquele cabelo é uma lace, né, gente? Então, assim, eu até posso ter aquele cabelo. É só eu comprar uma lace. Olha, sinceramente, eu acho que eu não trocaria de cabelo. Mano, eu cheguei nesse momento da vida. Que eu não trocaria de cabelo. E isso é muito bizarro. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, Eu trocaria de cabelo fácil, com várias pessoas. Teve um momento da minha vida, Quando eu tava na adolescência mesmo, Que eu pegava ônibus sempre pra ir pra escola, pra ir pra faculdade. Eu lembro que eu ficava olhando as pessoas que entravam no ônibus. Mais especificamente as mulheres, né? E aí eu ficava, nossa, como eu queria ter aquele cabelo. Olha aquele cabelo. Tipo, eram cabelos longos, cabelos lisos, sem volume. E eu achava incrível. E são cabelos lindos mesmo. Mas, assim, eu cheguei numa fase da vida que eu não trocaria o meu cabelo. Eu gosto tanto do meu cabelo, sabe? Das características dele, do jeito que ele é, do jeito que ele se comporta. Que, sinceramente, gente, eu não trocaria o meu cabelo. Como eu disse pra vocês, eu gostaria de ter aquele cabelo de Beyoncé. Mas como é uma lence, a gente pode ter uma lence e ainda assim continuar tendo o cabelo natural. Então tá tudo certo. Melhor ainda. Ensina a fazer o coque, por favor. Gente, esse coque. Vamos lá, ó. Tô até com um lacinho aqui no pulso. Eu vou ensinar vocês a fazerem um coque. Na verdade, já tem um vídeo só desse coque aqui no canal, hein? Mas, ó, um coque rápido, tranquilo. Pra você que tem bastante cabelo. Assim como eu. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Independente se tem bastante cabelo ou não. Mas é que nesse caso, quem tem bastante cabelo, eu aconselho a usar um lacinho gigantão assim. Passo o lacinho pelo pescoço. Subo ele. Ó, sobe o cabelo todo. Como se fosse fazer um afropuff. Puxa o lacinho. Dá uma volta aqui. E vai passar de novo. Como se fosse dar uma segunda volta no afropuff. Só que aí você vai deixar o lacinho aqui. Você não vai terminar ele. E aí você faz um pof. Um pof. Um coque gigantão. E aí você puxa que ele pega. Rapaz, esse termo, gente. Esse termo é antigo. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Um fiozinho aqui. E pleníssima. Pode dar uma mexidinha assim também, ó. Pra ficar, né? Com uns cabelinhos. Plena. Temos um coque. Essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. Sobre, né? Algumas coisas específicas aqui da minha vida. Se gostou, deixa o like. Vamos continuar conversando aqui nos comentários. Eu espero vocês. Um beijão. E até a próxima.